Olá! Eu sou o Felipe Neto, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Com qual celebridade vocês acham que eu pareço? Felipe Neto. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. Que isso? Eu acho que é aquele cara do Matrix, o Keanu Reeves. Igual. Igual. Esculpido escarrado. Vocês sabem que na verdade é esculpido em Carrara, né? Sim. Quê? As pessoas falam esculpido escarrado. É esculpido em Carrara. Que que é Carrara? Eu sei, acho que é um material. É um marfim, eu acho. Ai, meu Deus. Vem cá, vocês não vão falar não? Não parece com ninguém? Mateus Solano. Mateus Solino. Dizem, diziam, né? Hoje em dia não dizem mais. Mas já disseram que eu parecia muito o Edward. Isso aí eu ouvi crescendo. E o cara do Amor para Recordar. Sim! Tá ligado? Ah, meu Deus. Tá ligado muito. Não é igualzinho? Ele ficou nervoso, o Alex ficou nervoso. Eu sei, eu quero ser o autógrafo agora. Qual que é o nome dele? Que isso? É Jorge. Jorge, é. Parece. Muito. Muito não. É, dá pra ver. Ah. Não, lembra assim. Enfim, era quando eu era mais jovem também. A gente descobriu um aplicativo aqui que dá pra gente ver com quem a pessoa se parece, com qual celebridade. E a gente vai fazer, óbvio, com a nossa equipe de machucos. Tu peidou? Eu não peidei. Foi a cadeira. Olha aqui, ó. Ó, ó. Uh. Tu peidou de novo. É, imagina, eu tô com gases. Eu vou ficar fingindo que é a cadeira sem. Então, vamo ver aqui como é que esse aplicativo funciona e vamo descobrir com quem a gente parece. Então já se inscreve no canal. Se você não estiver inscrito no canal, você não vai ver esse vídeo. Você não vai saber com quem eu pareço. Nunca. Olha só que perda que você vai ter. Então clica em inscreve-se aqui. É inscrever-se o botão, tá? E clica no like também. Deixa pro final não. E assista o canal Almoçando. Porque, ó, já tem tempo que eu não falo, hein. Almoço completo é com o Felipe Neto! Se você estiver almoçando sem me assistir, poxa vida! Tá almoçando errado. Então, almoce vendo os vídeos. O nome do aplicativo é Gradiente. Não é marca de televisão, isso? É. Então, mas é o nome do aplicativo que plagiou a logo do Google, inclusive. Que é um G. É... colorido. Colorido. Então, vamo lá. Como é que eu uso aqui? Eu boto Try Now? Try Now, né? Não, fecha. Não, não, tá certo. Try Now. Try Now, não é? Tá. Aliás, pediram pra eu avisar. Se você baixar esse aplicativo, parece que ele tenta fazer você assinar ele. Ele é de graça, mas ele tenta fazer você assinar e ele te engana. Então, cuidado, tá? Não preencha nada de cartão de crédito, nem bota comprar nada. Não precisa botar aquele... fazer três dias gratuitos. Tá? É só fechar a propaganda. Vamo lá. Vamo começar aqui, todas as fotos, temos a nossa equipe aqui. Vamo começar pelo Lucas Neto. Com quem que o Lucas Neto se parece? Lá foi... Wesley Safadão! Isso! Igual! Olha só a foto, gente! Olha! Bom, os filhos do Wesley Safadão vão adorar esse vídeo, porque eles são fãs do Lucas pra caramba. O Wesley tá sempre filmando os filhos dele assistindo o Lucas Neto. Pô, ficou parecido mesmo, cara. Não é que parece? Eu vou chegar em casa hoje e mandar o Lucas cantar pra mim. Beleza, já vimos com quem o Lucas Neto se parece. O Wesley Safadão tá ganhando até agora, vai. Ele é o... vai... também só teve um. É. Mas ele tá... vamo ver quem vai ser a celebridade mais maneira, né, que vai ganhar aqui essa... essa competição de rostos parecidos. Peraí, é mais bonita ou mais maneira? Mais maneira. É diferente, né. Não, mais maneira, mais maneira. Vamo pra mais um aqui, agora o Vitor. Vamo ver o Vitão. Vitão que acabou de ser papai. Vamo lá, a gente só usa essa foto do Vitor. Foi! Quem é DMX? DMX, é um rapper. É, é esse aí! Uou! Bozinho! Uhul! O rapper! DMX! Isso! XMD. De... isso aí! O que que ele canta? Rap. Rap. Não, é o hip hop. Não quero saber qual música, ninguém sabe a música dele? Ih, não. tan tan, tan tan... Ele fez filme também. Ele fez filme? Mentira. Tá escrito aqui. O que que ele fez? Ele fez Rede de Corrupção. Rede de Corrupção, olha aí. Romeu tem que morrer. DMX. Não, ele fez um monte de filme, pô. Ele é ator, gente. Ah, ele é ator mesmo. É, lá, Romeu tem que morrer, nunca morra sozinho é ator de ação. Então tá, DMX aí, pô. Nada a ver, hein. Nada a ver mesmo. Não tem nenhuma semelhança. Tipo, botaram qualquer negro. Foi basicamente isso. Tipo, ah, o Vitor é negro, vamos botar outro negro. Plum. Tu pode atualizar ali, se você quiser um segundo resultado. Ah, é? Tipo, não gostei? Então vamos pro segundo resultado, vai. E agora ele é branco. Bob Dylan. Ih, ih. Aí, vou te falar, ele parece mais o Bob Dylan do que aquele GSM lá. Porque o... o rosto, olha só, o nariz parece, a boca parece. Agora eu gostei do resultado. Boa, Vitão. Tu é a cara do Bob Dylan, Vitão. Vamos chamar o Vitão de Bob agora. Ih, é o nome do cachorro dele. Aí, viu? É, Conspiração Illuminati. E o nome da filha é Dylan. Não, Bruna e Joana. É, eu sei. Eu não tenho nada a ver, não. Vamos pra mais um, hein. Mais um integrante agora. Vamos ver o Vinha. Quem o Vinha se parece? O que que foi, Bruno? Nada! O Bruno, a gente descobriu uma coisa. O Bruno, ele sofreu zoação por ser gordo a vida inteira. E aí, a gente realmente tá vendo como funciona o oprimido virar opressor. O Bruno agora tá viciado em fazer piada de gordo com o Vinha. Verdade. O Otávio, o nosso amigo, teve que mandar mensagem no grupo falando isso pro Bruno. O que é isso? Falando, caraca, Bruno, a gente vê contigo como é que funciona mesmo, né? É, tá vendo, Bruno? Tamo de olho em você, tá? Vai falar que é o parecido com o Edgar Viva. Vai falar que é o parecido com o Edgar Viva. Quem é esse? O... o seu barriga? Porra. Meu Deus. É muito safado, né? Vamo ver, com quem o Vinha se parece? Vamo lá! Foi! Uou, o Jonah Hill! Ih, caraca, parece mesmo! Parece muito, mano! Uou! Aí, Vinha tá ganhando. É, foi boa. Vinha tá ganhando todo o amor ao Wesley Safadão, todo o amor e carinho ao Wesley Safadão, a Jonah Hill, velho! Jonah Hill! Se bem que teve Bob Dylan, né? Teve Bob Dylan. Não, mas eu prefiro o Jonah Hill. Jonah Hill é muito massa, velho. Agora ele tá... vocês viram que ele tá magérrimo? Esquisitíssimo! Aí ninguém chama ele pra fazer filme grande. Porque, tipo, ele ficou muito magro e o pessoal começou a achar ele sem graça. Isso acontece muito, né, cara? Impressionante! É, eu fiquei com medo de perder o meu emprego e engordei tudo de novo. É, tá vendo? Eu fui ver uma série dele, cara, com a... Emma Stone. Emma Stone. Eu não consegui passar do terceiro episódio. Eu fiquei... nossa senhora, era muito ruim. É da Netflix. Mais um, vamo lá, hein! Vinha tá ganhando! Jonah Hill é muito massa. Agora vamos à Bruna Gomes. Vocês pegaram uma foto também que ela tá de lado, né? Tá toda torta, não sei se vai aparecer alguém que realmente parece com ela. Vamo ver, vamo ver, vamo ver! Keira Knightley! Não, a Keira Knightley é muito chupada. Não, 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 não. Toda... não! Não, a Bruna não. Não concorda. Bruno sabe quem é, né, a Keira Knightley. Agora você sabe quem é a Keira Knightley, né, Bruno? Claro. Continua sem saber. A gente fez um vídeo aqui falando sobre Keira Knightley. É, mas eu sei, eu vejo todos os vídeos do canal. Rrrr, você estava no vídeo, Bruno. Foi um jogo, meu Deus do céu, que anta. É Pirata de Caribe. É, eu sei, mas eu sei, eu sei disso. Não, eu quero atualizar. Vamo pra segunda opção. Jesus amado! Que que houve? Andrea Heisenborough. Beleza. Quem é essa mulher, mano? Fala, Bruno, quem é? É, é a André. Andrea Heisenberg. Que? 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 É! Ela fez Oblivion, Mandy, Guerra dos Sexos, Birdman. Ela fez Birdman? Mano! Só filme que ninguém viu. Pois é. Sabe por quê? Sabe por quê que não vai aparecer ninguém? Porque não tem nenhuma mulher que chegue perto da Bruna Gomes, entendeu? Então só vai ficar aparecendo aqui... Tá namorando, tá namorando. Não. Só vai aparecer aqui opções que não tem nada a ver. Então, ó... Vamo pra próxima, vamo pra próxima. Vamo lá, temos Clayson, Bruno, Eu, Ninguém Liga, Samanta e Vi. Vamos primeiro para o Clayson. Vamo lá, Clayson vai vir Vin Diesel. Vin Diesel, Vin Diesel. Simon Baker. Eu sei quem é esse cara. Quem é esse cara? Quem esse cara aqui fez? Ah, ele fez um filme de zumbi. Qual? Aquele do Dia dos Mortos, talvez? Ele fez The Mentalist. Ah, ele é o The Mentalist, é isso mesmo. Ah. The Mentalist. Não, mas eu não concordo, não. Caraca, Mano, não tem nada. Nada. Nada a ver. Cl... Foi a cadeira. Foi. Foi sim. Foi a cadeira, cara. Aconteceu que fazer de novo, quer ver? Não. Clayson, Simon Baker. Nada a ver. Vou ter que atualizar. Próxima. Drake Bell. Mentira! Não acredito nisso. Quem é Drake Bell? Do... Drake Josh. Do Drake Josh. Ah, eu já era velho quando esse negócio foi sucesso. Mas ele não parece nada com ele. Claro que não, o Drake Bell tem cabelo pra cacete. Quem? Qual que é o critério do aplicativo, mano? Pegar um careca e falar... Não pega um bem cabeludo, quer igual. Nenhum sentido. Mas tudo bem, né, gente. Eu vou até atualizar de novo pra ver se vai vir alguma outra mais coerente agora. Agora veio o Simon Baker de novo. É, ele mesmo. E agora veio... A Salma Hayek. É o quê? É o quê? Eu acho que o Clayson tá olhando. O Clayson é a cara da Salma Hayek! Mano! O Ninguém Liga não sabe quem é a Salma Hayek. Vou ter que botar aqui pra ele. Que também tava no nosso vídeo de celebridade. Também. É bonita, né? É aquela atriz latina, cara, pô. Olha isso, a cara do Clayson. A cara do Clayson, gente. Nossa, eu vou ver o Clayson com outros olhos agora. Vamos pro próximo, vamos lá. Vamos pra Vi. Vi, foi a Vi. Lá vem a Vi, vai vir Scarlett Johansson. Caraca, quase que eu acertei e veio a Bryce Dallas Howard. Uau! Quase acertei. Ela também já apareceu no canal. Foi aquela que deu uma confusão dos infernos no jogo que a gente tava. Eu não sei diferenciar até hoje da Jessica Chastain. Pois é, é, a gente teve um problema sério com essa moça. Mas aqui, ó, Vi, você parece com ela, ó. É, Ruivs. Ruivs. Ela não parece com aquela menina que fez a Mary Jane? Ruivs. Não, não tem nada a ver. Nada mesmo. Não. É, você tá fazendo que nem o lance do Victor, negro, bota um negro. Você tá falando, ela não parece outra ruiva. Não é porque ela é ruiva que ela parece com todas as outras ruivas do mundo. Não foi ela que fez it, certo? Não, ela não fez it. Ela não fez it. Tô aprendendo. Ela fez Jurassic World? Fez Jurassic World. É isso. Ahhhh! Fez, fez Jurassic World. Essa foi a que fez Jurassic World. Eu espero muito que a gente não esteja falando errado de novo. É isso, é isso, ela fez Jurassic World. Tá. Agora, vamos lá para o Ninguém Liga. Tá preparado, Ninguém Liga? Eu tô. É uma foto com você com o cachorro. Eu tô com medo dele selecionar o cachorro. Vamo ver. Eu testei, nossa. Vamo lá. Vai aparecer o Michael Schofield. Foi, 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 foi. JK Rowling. Ahhhh! Ninguém Liga, parece a altura também. Não, 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 como? Ahhhh! Só porque eu tô com um animal fantástico eu não faço Harry Potter. Ah, porque ele tá com o cachorro. É um animal fantástico. Nossa. Cara, o Alex parece a JK Rowling. Sabe o que é o pior? Olhando assim, com calma. Não, não, não. Lembra levemente. Lembra levemente. Alex tá de parabéns. Você tá ganhando? Tô ganhando. Tá. Porque ninguém é maior do que a JK Rowling. Então assim, você tá em primeiro lugar, cara. Você tá de muito parabéns. Não, fomos surpreendidos, sério. Caraca, mano. Fomos surpreendidos. Vamo lá. Falta só eu, Bruno e Samanta, é isso mesmo? Isso. Então vamo pra Samanta. Samanta... Quem? Quem? B-O-A. A boa! A boa! Quem é boa? A boa, a artista de K-pop. A boa! Boa! Você tá me dizendo que a Samanta... Não, não parece nada com a boa. Parece uma coreana. Não, não parece nada com a boa. É boa alguma coisa, se o nome dela. É B maiúsculo, O minúsculo, A maiúsculo. Boa. Não, é uma cobra. Tu bota boa no Google Rima e desaparece um monte de cobra, gente. Boa construta, né. É, 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 exatamente. Nossa, tem nada a ver. Nossa, gente, mas não tem nada a ver, mas não tem na... Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu gosto da música dela. Não, vamo atualizar o da Samanta, vamo atualizar. Ah, tomara que não apareça. É, é, é. Giovanni Banc. Pô, igual. O grano, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Tá igualzinha. Não é possível. Aí, engana, engana, engana. Engana, se tu aparecer na frente do Bruno Gagliasca é a parte dele confundir. Vocês vão ficar debaixando. Pô, mano, o Alex é JK Rowling. O Alex é JK Rowling, velho. Gente, o Clássio é Salma Hayek, cara. Giovanni Banc, cara, você vê que claramente tá bugado esse negócio. Ah, obrigada, Felipe. Valeu. Olha só, em primeiro lugar. Cara, eu não tô falando que uma é mais bonita que a outra, tô falando que não tem nada a ver. Não tem nenhuma semelhança. Agora, agora sim veio o resultado certo. Hum. Claude of France. De novo, de novo. Vocês testaram antes e apareceu isso? Claude of France. É uma pintura. É uma pintura, mano. Ai, parece. Olha, de todos, essa foi a que mais pareceu contigo. É. Entre Giovanna e o Benck. E, e... qual foi a outra? Boa. 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 Essa aparece um pouco mais. Cara, a mulher parece que tomou ácido, cara. Olha a carinha dela. Parece que ela tá loucona mesmo, mano. Um olho tá melhor que o outro. Não, nenhum deles parece. Nenhum deles parece. Eu vou até dar um último off 5 aqui só pra ver. Ah, agora apareceu o Alexander Pushkin. Ah, cara, sério? Tchau. Que é uma pintura, é uma pintura de um homem negro com barba até aqui. Só pra constar, agora eu tenho dúvida se a boa de K-pop é ou J-pop. Mas é um dos dois. Ninguém se importa. Eu sei que você tá preocupado com a comunidade... Eu sei que você tá preocupado com a comunidade, mas ninguém se importa. Aqui, ó. Esse aqui, esse é você, Samanta. Parece, parece. Parece. Esse é você. A Samanta é um homem, né? É. É isso aí, quase isso. Vai, depois eu fico recebendo mensagem por culpa de você. Vamos ao Bruno Correia. Eu tô com medo de quem eu pareço. Jaysom Amor. Lá vai o Bruno. Jaysom Amor. Jaysom Amor. E... Mark Ruffalo. Moleque, eu sou igual! Não falaram que eu tô igual o Hulk lá do... Então, mas é que você parece o Hulk, não o Mark Ruffalo. Não, mas o Mark Ruffalo, o Hulk é toda a mesma coisa, entendeu? Entendi. Cara, sim. Caraca, igual. Mark Ruffalo. Deixa eu só dar um F5 pra ver se o que mais se parece. Jaysom Amor. O Naya Horan. Naya Horan. Naya Horan. Esse cara não é do One Direction? Ah, é o One Direction. O Naya. Nossa Senhora. É só porque os dois tem dente... É lente de dente. Ah, dente. Jura, sério, lá? Só porque os dois tem dente. O Hulk com dente também tem dente. E por último, você parece o Bill Gates. Moleque. Caraca. Eu ganhei. O Bruno parece o Bill Gates, o cara do One Direction, e o Mark Ruffalo. Na moral, também é. Não ganha da J.K. Rowling. Que isso, cara. É o J.K. Rowling, meu parceiro. Beleza, escreve Harry Potter. Iiii... O cara criou a Microsoft, mas não escreveu Harry Potter. Escreve Harry Potter sem Windows. Ué? Ela escreve numa máquina de escrever, qual que é o problema? Escreve numa Apple. E por último, vamo ver com quem eu pareço. Iiii... Bolão, bolão. Wagner Moura. Wagner Moura? Ok, vamo lá. Sebastian Stan. Ih! Pô, o cara é muito bonito, mano. Caraca. O cara é muito bonito. O que que ele faz? Meu Deus. Ele é o Soldado Invernal. Ah, o Soldado Invernal. Eu tô ligado, é. Soldado Invernal. Esse cara é muito gato, mano. Moleque, nós somos os Vingadores. É verdade. Felipe claramente empolgado. É, porque ele é muito bosta nos Vingadores. Ele não é tão relevante. O que é isso, cara? Tem um bração lá. É. Eu sou ele, cara. Deixa eu ver. Tem uma outra foto minha aqui também. Deixa eu ver aqui. Qual que... quem que eu seria? Qual outra foto. Essa aqui. Pô, o mesmo cara da Samanta? O Alexander Pushkin! Que vacilo! A Tavia... Você? Será que eu e Samanta somos a mesma pessoa? Controlados pela Globo? E a Pabllo Vittar? E o Lula. E o Lula? E o Lula? Uou! Uou! Por isso que ele tá virando vegano. Então, gente, olha. É... vou fazer a última vez, porque eu acho que todo mundo teve chance de repetir. Então eu vou ver se... Só eu que vou repetir. Porque tu... JK Rowling, querido. Não precisa repetir. Você quer ser outra pessoa? Pô. E veio ele de novo! Sebastian Stan. Fazer de novo. Agora veio... Ele de novo. O Joe Keery. É que... ah, esse cara fez o que mesmo? Ele fez o Corinda. Joker. Nossa, Bruno. Ai, meu Deus. Não, ele fez o... Stranger Things. Ele é o mais velho do Stranger Things. É nada a ver. A gente descarta, tá? Finge que não aconteceu. Entendi. Olha, numa das tuas fotos eu consegui Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte? É a sua cara do Napoleão. Você bota o Napoleão. Agora veio Leonardo DiCaprio! Uou! Mano! Leonardo DiCaprio. Eu sou a cara do Léo DiCaprio, vai. Eu acho. Pelo amor de Deus. Quem olha pra mim não acha que eu pareço o Leonardo DiCaprio. Então é isso, gente. Clica no inscrever-se, deixa seu like se você se divertiu com esse vídeo. Manda pra todo mundo e vai lá fazer Maratona Felipe Neto. Assiste outro vídeo e assiste outros três hoje. Vai assistindo um vídeo atrás do outro até você encher o saco da minha cara. Tá bom? Beijo grande. Tchau!